E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera Aquela série começando do zero, mais um episódio e hoje nós vamos em busca de Tora de Carvalho Pra gente poder fazer aquela tábua refinada lá de Carvalho lá e vamos com tudo galera Vamos botar um acelerar aqui, beleza? Vamos lá que a parada aqui vai ficar carne de pescoço aqui E sem moto a gente consegue farmar bastante, tá galera? Fica ligado aí que o Tubarão vai mostrar pra vocês como é que a gente vai farmar bastante Tora de Carvalho aqui, tá galera? Vamos botar um entrar aqui e vamos lá, vamos lá Brota o like de vocês aí galera, é muito importante o like de vocês pra ajudar a série no canal, beleza? E o YouTube notificar o vídeo pra vocês galera, esse que é o grande detalhe, o YouTube não tá notificando o vídeo pra vocês Porque vocês não estão deixando o like, tá galera? A estratégia é essa daqui ó Beiradinha aqui ó, sempre pegando pela beirada, tá? Não vai invadir a parada e fica ligeiro aí com os verdinhos, beleza? Então vamos lá ó, passamos direto aqui, dá pra pegar aquela frutinha ali, sempre pega uma frutinha se tiver Beleza galera? Sempre pega a frutinha aqui, vem sempre pela beiradinha aqui Você vai dar uma volta só aqui, tá galera? Não vai dar mais que uma volta aqui, tá? Você só vai pegar as paradas da beirada, tá? Essa estratégia que eu utilizei há muito tempo farmando, até mesmo quando eu tava full, tá galera? Isso daqui serve pra quem tá full também, beleza? Então a gente vem sempre pela beiradinha aqui ó, evitando aqueles verdinhos lá ó Já viu o verdinho aqui ó, beleza? Já sapeca ele aí ó, show Sapeca ele pra cá, sapeca ele pra lá e show Já era, capotou, vamos pegar né? Vamos pegando aí, capotou ali, a gente pega, beleza? Vamos lá pela beiradinha galera, sem perder tempo, a gente tem que ser rápido, tá? Vocês conseguem encher bonito aqui ó Beleza, vamos lá, me que cuspe a gente aí ó Beleza aí, show Rapaz, que lobo é esse? Que isso, vamos lá, vamos comer outra cenoura aqui ó Essa paradinha aqui a gente pega, quando a gente mudar Vamos ver se a gente acha mais árvorezinha aí, tá galera? Beleza? É, por enquanto a Kefi deu uma dificultada no jogo, tá galera? Com relação a isso, tá? Ela deu uma dificultada no jogo, antes aparecia mais árvores daqui pra gente poder quebrar Mas agora ficou um pouquinho mais difícil, mas dá, tá galera? Dá pra fazer a estratégia de boa, é a estratégia que eu tô utilizando aí Quem não viu o vídeo aí galera, tá aí embaixo aí, vai na série aí Começando do zero que vocês vão ver que o bagulho aqui é intenso, tá galera? Ó, não tem mais nada aqui, beleza? Ó, aqui ó, tem um corpo caído aqui ó Nem vi, vambora, agora o que a gente vai fazer galera? A gente vai na floresta nível 2 Antes tinha na nível 2, mas eu acredito que não Então a gente vai correr lá pra nível 2 lá A gente vai ficar na série, vai e vem ali, tá galera? Vamos entrar aqui na nossa parada aqui, ó Vamos comer nossa frutinha aqui, ó Pra elevar o nível aqui, ó Cartão A, eu não quero Vou deixar aqui, mas eu não preciso dele, tá galera? Não preciso do cartão A Porque eu já tenho Ó, vai gastar 15 de corrida, tá? Ou 12 minutos Vocês vão ficar nessa floresta aqui, ó Pra chegar na floresta nível 3 E ficar pegando tudo que tá ao redor Só vamos dar uma checada aqui na Na nível 2 Se aparece alguma coisa aqui de carvalho aqui Vai que aparece aí A gente tá de boa, beleza? A galera já tá mandando um zap zap aí pro tubo aí, né? Vamos lá, se vocês quiserem farmar na relaterais Aí vocês farmam, tá? Mas, ô pô Mas, como foca aqui É, a história de carvalho A gente não vai pegar nada, tá galera? A gente vai só na tora de carvalho aqui E vamos ver Beleza Se eu não me engano, eu acho que agora só na 3, tá? Mas, quando começou que esse negócio liberou a tora de carvalho, galera É... Dava também na 2, dava pra pegar Sempre vi uma árvorezinha de boa Mas, tranquilamente, vamos lá De boa Galera, é muito importante o like de vocês, tá? Deixa o like aí pra ajudar o canal, beleza? Porque aí o YouTube vai entender que vocês estão curtindo E vocês vão estar recebendo os vídeos, beleza? Porque o YouTube não tá levando vídeo pra galera E tá desanimando tuba Vamos lá, galera Vamos lá A estratégia é essa daqui Vamos ver se vai funcionar de boa Tem que jogar, galera Tem que jogar Pra ser top no jogo Aqui tem que jogar Qualquer jogo Pra você ser top Tu tem que jogar Não tem jeito, beleza? Ó, reparou que aqui não tem, né galera? Aqui não tem Vamos sair E vamos de novo na floresta nível 3, tá? Vamos de novo na floresta nível 3 Só pela beirada ali Chegou a caixinha de ajuda Ó, caixinha de ajuda Vamos ver se vai exibir aqui, ó Caixinha de ajuda 50 minutos Depois eu pego ela, tá galera? Vamos lá Gastar mais 15 aqui, ó Tem 50 aqui de energia ainda, beleza? Então vamos que vamos, galera Vamos que vamos que O couro vai comer Vamos lá Vamos lá Três Três caveirinhas ali em cima Na floresta de Pinheiro Opa, o cara já veio aqui, ó O ruim é esse, tá galera? O ruim é esse Beleza, show E você ainda farma eles Que vem aqui pela rebeirada, né galera? Que vem pela rebeirada aí E você farma eles, tá? Então vamos lá Volta Olímpica, tá galera? Volta Olímpica aqui Beleza Ó, já veio outro verdinho aqui, ó Show Beleza, beleza Sapequei ele Não dropou nada Então a gente vai e mete o pé, tá galera? A gente vai e mete o pé aqui Começa a cenourinha aqui, ó Ah, já era Pegou Não teve jeito Show Dropa aí alguma coisa Ah, não Não era pra Era pra dropar essas paradas aqui Que a gente vai fazer exatadura Vai fazer umas paradas maneiras aí Pra gente aí, tá? Vamos ver aí, ó galera Sempre pela rebeiradinha, tá galera? Você vai na Floresta 2 E volta aqui na 3 Eu acho que é o meio mais curto Pra você conseguir fazer de boa Aqui teu objetivo, tá? Vamos lá, vamos lá Será que não vai vir, galera? Será que não vai vir Só porque eu tô gravando? Deve ser, né galera? Sempre faz isso, né? Sempre tem uma trollagem aí As árvores não vêm na beirada Porque eu tô gravando Quando eu não tô gravando Vem uma, duas As três que vêm aqui Vêm na beirada Entendeu? Às vezes vem três paradinhas aqui Pra gente aqui, tá galera? Vamos lá De boa Vamos lá Vamos lá Pega ele aí, ó Show Show Beleza Paninho e corda, né? No começo é sempre bom, galera Ó, não veio Vamos meter o pé Vamos direto aqui pra dois de novo Voltar pra três, tá? Só pra gente poder ganhar tempo aqui Beleza? Vocês ficarem aí, ó Tá vendo um jogo na TV Ó, tá pertinho aqui, ó galera, ó Parada de moto Mas a gente não tem Aqui a gente leva o quê? 15 de XP E aqui 15 de XP Mesmo a distância, tá galera? Vamos fazer isso E depois a gente nem entra Pega e volta pra três, tá galera? Pega e volta pra três Vocês vão ficar fazendo isso o dia todo, tá? Se você tiver tempo, claro, né? Aí você consegue Fazer as paradas de boa, né? Na tranquilidade aí Freneticamente, tá? Vamos lá Vamos lá Tá demorando em entrar o jogo aqui, cara Aí vira e mexe, ó Toma aqui no bico aqui, ó Vamos pegar essa frutinha aqui, ó Tomara que não venha o big one, tá? Pega aí, ó Vambora Sempre na beiradinha Sempre na beiradinha É, moleque Tubarão tá doido Vamos lá Caraca, não vai vir nada aqui De carvalho aqui na beirada Só aquela mesmo? Vamos ver Só serve pra floresta nível 3, tá galera? Deixa sujar o tuba Deixa sujar Caraca Às vezes acontece isso, tá galera? Não tem jeito Não tem pra onde correr Tá? Aqui, ó galera O que eu falei pra vocês, ó Mais uma tora de carvalho, beleza? Muito simples Muito fácil você farmar Qualquer que seja o seu nível Qualquer que seja o seu nível Você farma aqui de boa, tá? Pega a frutinha aqui, ó Beleza Show Vamos lá Ó, veio um grandão Aí, aí já Já te complica um pouco Porque o grandão Bate com violência, né galera? Ele passa, ó Veio outro Outro verdinho ali Vamos na correria aqui Se tiver uma tora de carvalho ali, ó Tem uma tora de carvalho ali Então Vale a pena você enfrentar eles, tá? Beleza Beleza Show Vamos comer aqui, ó Caraca É muita árvore, galera É muita árvore É Beleza Sapeca ele ali Que ali tem uma tora de carvalho ali Beleza Show Ah, moleque Rebenta ele aí, ó Rebenta ele aí Que essas paradas tiram 15 só de dano aí Aí não tem jeito, tá? É Mas não precisa vocês ficarem embolados aí, ó Que é fácil, tá galera? É fácil Mais uma aqui, ó Show Cartão F Não quero, ó Ó Vamos pegar aí, ó Nessa daqui, ó Ficou mais difícil Entendeu? Ficou mais difícil aí Veio um montão de Vamos encher ali, ó Ficar esperto aí Veio um montão de De bicho aqui pegar a gente, tá galera? Aí, ó A tora de carvalho ali, ó Galera Olha isso Ó Pega ela aí, ó Show Já pegamos 6, tá galera? Já pegamos 6 toras de carvalho Essa é a estratégia que você tem que utilizar Vai sempre pela beirada E vai e volta ali, tá galera? Vamos dar mais uma volta aqui E eu vou mostrar pra vocês como é Que o tuba vai fazer depois Aí, deixamos uns corpos cair dali, tá galera? Beleza, 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 beleza Vambora Veio outro, galera E o tubarão nem tá sujo, hein? Tubarão nem tá sujo, ó Veio o terceiro aí, ó Galera, ó Veio o terceiro, beleza Show Hi, 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 moleque Vambora aqui, galera Infelizmente não tem mais nada Vamos ver quantas toras de carvalho Que nós pegamos aqui Pra gente ver como é que funciona a parada aqui De boa De boa mesmo Entendeu? Porra, a turba conseguiu fazer a parada É isso aqui, ó Galera, ó Meia dúzia 10 minutos de vídeo Meia dúzia 10 minutos, ó Volto aqui, ó Correr Aí eu fico nisso daqui, ó Agora eu vou mostrar pra vocês Eu não tenho mais energia Opa Eu não tenho mais energia Beleza Vamos botar um correr Você utiliza a propaganda Acabou a propaganda, galera Você só faz isso aqui, ó Andar Vai ficar andando 12 minutos Depois marca no teu relógio 12 minutos Você volta e joga de novo Beleza, galera Eu espero que tenham gostado da dica Começando do zero Tamo junto, abração Fui